Música Primeiro Ministro, Russo, Presidente e Autoridade Municipal, Sira, ato prepara a amba a descentralização. Ministério, Administração Estatal Quintanae realiza sorumuto, Conselho Consultivo Territorial, e a NB, Presidente e Autoridade Municipal, Sira, marca roto presença, ato simo orientação, onde elabora plano anual, tinerinho rua, ronulo recém-lima. E a Biban, Primeiro Ministro, Cairala Xanana Guzmão, alamos encontro o Presidente e Autoridade Municipal, Sira, no região administrativa especial, o Ecusiambeno. E a encontro, chefe-governo, Russo, Presidente e Autoridade Municipal, Sira, ato serviço MACAS, no prepara-an, onde implementa descentralização em cada município. E me marca a bicicleta ao povo. Vou todo o ronono, cada que atina limané, não no governo, a cara acabou descentralização. Cada que saía governos locais. Mas, bem, quando a gente tem governos locais, nós, tal, é a maneira, tal, 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 depois, vá, lá, governo local, saí, governo deite. Quando a gente atua o carico, governo local, saímos assembleia local. Para deputados, deputados, deputados e assembleias municipais, não é? Bem, lê, comece a ser vizona, não é? Nós, do rei de acordamento nacional, blá, 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 blá. Descentralização importante entre teves e o estado de Neymariz. E todos têm que preparar amba e no navarけて. E o rei deág iarrilçam programas de equilíbrio para Belato e de cada município, e a política de centralização cada autoridade municipal se ia poder o de ralos estão no cria plano para desenvolvimento Santina de Jesus Tomás Suárez Jemen